Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre a CPMI do dia 8 de janeiro e também sobre qual é a estratégia do Lula para conter os danos dessa CPI, hein? Parece, segundo o Pacheco está dizendo, ele vai ler o requerimento de abertura da CPMI e ela vai ser instalada no dia 18 de abril, né? Mas o governo tem uma arma secreta contra isso, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por governo Lula, não dura até setembro, faz o L que desmelhora e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem da confusão da CPMI do dia 8 de janeiro. O governo não quer essa CPMI, por quê? Primeiro porque é um assunto muito interessante, a população brasileira toda vai querer saber o que aconteceu ali e certamente tem coisas muito ruins para o governo, como eu já falei, a omissão do governo é patente, é óbvio que o Flávio Dino e o Lula foram omissos. A dúvida que fica é se foram omissos de propósito, ou seja, se foi uma omissão comissiva ou uma omissão negligente, né? Ou seja, eles fizeram aquela omissão que não sabiam que se ia acontecer ou não ou se foi uma omissão comissiva. Eles sabiam que ia dar problema, aí não fizeram nada porque queriam o resultado dessa omissão, né? Porque queriam o que aconteceu no dia 8 de janeiro que ajudaria eles politicamente. Mas que houve omissão? Houve. Qualquer das duas situações é muito ruim para o governo. Então, que vai ter problema para o governo nessa CPI? Certamente vai ter. A gente já viu o documento lá do Kim Kataguiri falando sobre... que o Flávio Dino sabia da situação e aquele negócio todo. E no final das contas, o governo não quer essa comissão por esses dois motivos. Primeiro porque vai dar problema para ele e segundo porque vai chamar muita atenção, vai trazer muito foco em cima do que aconteceu e isso não é bom para o governo Lula no final das contas, né? Bem, a questão é... O governo Lula fez de tudo para tentar impedir essa CPMI. Ofereceu dinheiro, ofereceu cargo, ofereceu um monte de coisa e nada resolveu. Parece que o Pacheco agora pediu um último adiamento da abertura da CPMI, que ficou para o dia 18 de abril. Então, a CPMI já está com todas as assinaturas necessárias, já está tudo pronto. Só falta agora ela ser lida em plenário para iniciar o trabalho, né? O levantamento dos nomes para a comissão e a instalação dela, né? Isso seria no dia 14 de abril agora, na semana que vem. Mas parece que como pode ser que o Pacheco vá à China com o Lula, ele não estaria aqui na semana que vem, então isso ficaria para o dia 18 de abril, né? Mas, segundo ele disse, não vai passar do dia 18 de abril. Tem algumas pessoas dizendo que não, que a sessão conjunta que eles vão fazer no dia 18 de abril é só para analisar a MP e coisa e tal, mas não. Mas o Pacheco deixou claro que vai fazer a leitura da CPMI do dia 8 de janeiro e vai ter muito deputado lá para cobrar isso dele, né? Muito mais do que a questão de votação de medida provisória é a instalação dessa CPMI. E, segundo a oposição, se isso não acontecer no dia 18, por qualquer motivo, eles vão ao STF pedir essa abertura, porque, afinal, foi o que fez a oposição na época do Bolsonaro. Vocês lembram, né? Vamos ver se o STF vai ter tanta cara de pau, assim, de ter decisões diferentes sobre o mesmo ponto de vista, mudando apenas quem é o presidente em questão, né? Enfim, mas isso aqui não está tão tranquilo assim, não. Por quê? Porque o governo já está se preparando para essa eventualidade. Como que o governo está querendo combater essa CPMI do dia 8 de janeiro? Bom, ele está permitindo a abertura de várias outras CPIs. Então, por exemplo, o Pacheco já leu a CPI das ONGs do Amazonas. Então, ele vai fazer a CPI das ONGs do Amazonas. É uma CPI interessante também, porque a gente sabe que tem um monte de coisas nessas ONGs lá do Amazonas, mas é o tipo da coisa. Isso vai correr em paralelo com a do dia 8 de janeiro. A ideia dele é dar uma esfriada na CPMI do dia 8 de janeiro com isso. Não é só isso. Vai ter a CPI do MST também, outra CPI muito importante, que acho que tem que ter mesmo, não estou dizendo para não ter, não. É muito importante ver isso. A gente sabe que o MST já está fazendo o abril vermelho dele, invadindo um monte de propriedades, fazendo um monte de loucuras por aí. Então, é muito importante analisar isso daí. Por quê? Porque, de fato, a gente sabe que tem todo um incentivo financeiro por trás disso. Por que o MST, durante todo o período do governo Bolsonaro, não invadia nada? Porque ele sabia que não ia ganhar nada. Se invadisse alguma coisa, ia ser retirado pela polícia. No governo Lula, ele vai ganhar biscoito. Se for lá e invadir uma fazenda, coisa e tal, ganha um trocado, ganha um carguinho, coisa e tal. Então, eles retomaram isso daí. É um absurdo esse tipo de coisa. Não pode ser tratada a propriedade privada desse jeito. Então, acho bastante justa ter a CPMI do MST. Mas repara qual que é a estratégia do governo. Dividir um monte de coisa, né? Mas o principal ponto é a CPI das lojas americanas. Ou seja, qual que é a ideia do governo aqui? É que, veja, nas redes sociais, é lógico que vai repercutir todas as CPIs. Principalmente do dia 8 de janeiro, vai repercutir muito nas redes sociais. Mas na mídia tradicional, o pessoal adora o Lula, lambe o saco do Lula, faz o que o Lula pedir para eles fazerem. A gente já sabe lá que tem todos os passadores de pano oficial do Lula na mídia tradicional. Qual que é a proposta do Lula aqui? Ele vai passar também essa CPI das americanas, que é uma CPI perfeita para o governo socialista do Lula. Para pra pensar. Ela fala de empresários fazendo merda. Então, assim, tem aquele negócio da corrupção no governo, tá vendo? Empresa privada também tem corrupção e coisa e tal. E é aquilo que eu falei pra vocês, né? Sim, lógico que empresa privada tem corrupção também. A diferença é que a empresa privada, a corrupção não acontece com o meu dinheiro, acontece com o dinheiro dos acionistas da empresa. A americanas vai quebrar, um monte de acionista perdeu dinheiro ali, um monte de gente perdeu dinheiro ali. O tal do Lima já não é mais o maior milionário do Brasil justamente porque perdeu grana pra caramba com as americanas, né? Então, a história é essa mesmo. O problema da corrupção estatal é porque ela é com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, né? Tem corrupção nas empresas privadas? Tem, é lógico que tem. Mas aí quem perde é quem é dono da empresa. Você simplesmente, se você não comprar nada, não tiver nenhum negócio com as americanas, você não é afetado. Mas é aquele negócio. Isso daqui dá um palco, dá uma coisa que é neutra pro governo, que o governo pode até se sair bem, pode botar mais regras, proibir mais coisas, criar mais regulamentações pra empresas. E a ideia vai ser essa, eles vão botar a CPI das americanas para justamente ser a CPI que a mídia vai bater na tecla. Então, todo dia no Jornal Nacional, você não vai ver nada da CPI do dia 8 de janeiro, não vai ver nada da CPI das ONGs, não vai ver nada da CPI do MST, mas você vai ver da CPI das americanas, né? criticando o mercado, o mercado malvadão. É o governo que tem que resolver as coisas, o mercado quebra empresas e coisa e tal. Então, essa é a estratégia do governo para lidar com a CPI do dia 8 de janeiro. Podem esperar que vai ser isso que vai acontecer. Tal como a gente viu lá na época da CPI da Covid, né? Que se você visse a cobertura na mídia social era uma coisa, a cobertura na televisão era outra, totalmente diferente. Vai ser a mesma coisa agora. Na Rede Globo, no Jornal Nacional, na mídia tradicional, vai ser só coisa criticando as lojas americanas, escândalos e não sei o que lá, e puxando problemas e tal. Mas o que interessa pra gente é que a rede social é muito mais importante do que essas televisões. No final das contas, a mídia tradicional já tá morrendo de qualquer forma. Eles acham que ainda mandam... Ainda tem muita gente que assiste mídia tradicional, a verdade é essa. Mas esse número tá cada vez diminuindo mais, e o importante vai ser o que vai ser discutido na rede social, que com certeza vai falar muito da CPMI do dia 8 de janeiro, né? Vamos ver, o governo tá tentando. Até o dia que foi inevitável abrir a CPMI, o governo vai tentar tirar os nomes lá, vai tentar cancelar essa CPMI, porque não interessa pro governo. Mas a coisa tá ficando inevitável, não tem jeito mais, já tá ficando vergonhoso isso daí pro Pacheco não colocar essa CPI pra funcionar. Vamos aguardar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.